A Ayrton Senna é uma jornada interativa, ainda está em promoção, dê uma olhada aí no link da descrição, tem também outros produtos selecionados, inclusive aqueles que vocês pediram, e tem o link geral da Amazon pra você fazer as suas compras de Natal, compras, vamos dizer assim, aleatórias, que não sejam daquelas dos links já separados, que você ainda nos ajuda também. Também tem a nossa parceira Instant Gaming pra você comprar seus jogos e gift cards, por um preço bem mais acessível, então dê uma olhada que você não vai se arrepender tanto dos produtos da Amazon, quanto também da Instant Gaming, entre pelos nossos links que você nos ajuda e eu agradeço muito. Olá, amigo do Ensaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, hoje o tema do vídeo é a relação Red Bull-Alpha Tauri, que tem ganhado alguns capítulos a mais, e as polêmicas novamente estão no ar, por conta dessa parceria um tanto quanto estreita, que na verdade todos nós sabemos, a Alpha Tauri é uma equipe B da Red Bull, e a influência da equipe mãe tá sendo sempre muito questionada. Então tem duas matérias pra você dar uma olhada aí na descrição, eu vou dar uma resumida pra vocês com os principais pontos, mas dê uma olhada nas matérias pra você também prestigiar o trabalho dos jornalistas originais do Racing News e do Fórmula 1. Então vamos para o seguinte, durante o final de semana do Grande Prêmio de Abu Dhabi, na sexta-feira mais especificamente, a comissão de F1 se reuniu e os principais anúncios foram sobre o formato da sprint e também a proibição dos cobertores de pneus em 2025. Essa comissão se encontra regularmente para discutir algumas mudanças nas regras, para serem aprovadas e depois serem incluídas no regulamento desportivo ou técnico, dependendo do que for analisado. Só que o comunicado de imprensa não mencionou a insatisfação e preocupação entre as equipes com a crescente cooperação entre Red Bull e Alpha Tauri, conforme relatado pela Motorsport Magazine da Alemanha. Durante o período do Franz Toshi na Toro Rosso barra Alpha Tauri, a equipe sempre manteve uma postura mais firme em termos de independência da Red Bull, pelo menos em termos de peças permitidas, assim como a Haas, por exemplo, faz com a Ferrari. Só que o novo CEO, o Peter Bayer, acredita que a equipe mudará de rumo e adotará o máximo possível de componentes transferíveis. Esses componentes, anteriormente conhecidos como peças não listadas, incluem partes do carro como suspensão, estrutura de colisão traseira e caixas de câmbio. A Alpha Tauri já começou a adotar essas peças da Red Bull, mas o aumento de desempenho desde a atualização nos Estados Unidos começou a levantar suspeitas nas outras equipes, o que é muito normal nesse mundo da Fórmula 1. Algumas, inclusive, estariam buscando maneiras de encerrar essa colaboração tão próxima para as regras de 2026, sendo uma das possíveis soluções a exigência de que cada equipe utilize suas próprias instalações de túnel de vento. Atualmente, Red Bull e Alpha Tauri utilizam as mesmas instalações no Reino Unido, então esse seria o principal passo para você minar um pouquinho essa correlação de dados, não que o pessoal de Alpha Tauri e Red Bull vão deixar de conversar sobre os dados, mas é claro que você dificulta um pouquinho mais a vida. O que gera um certo problema para as equipes rivais é que, a princípio, não há indícios de violação de regras por parte dessa parceria Red Bull-Alpha Tauri. A Motorsport Magazine também informa que a crescente influência do Christian Horner na Alpha Tauri é motivo de preocupação, pois ele estaria manipulando a equipe de Faenza. É sabido que a Alpha Tauri vai mudar de nome em 2024 e, embora ainda não seja certo neste período, o que mais está sendo dito é que o nome Alpha Tauri será retirado e entrará o tal do Racing Bulls. A Motorsport Magazine relata que Horner esteve fortemente envolvido na criação da nova identidade da Alpha Tauri e associou uma agência de marketing próxima à Red Bull para poder fazer todo esse processo, enquanto a parceira anterior já se retirou. Só que não para por aí, se você acha que os problemas das outras equipes com essa parceria Red Bull-Alpha Tauri acaba nessa questão da mudança de nome ou na utilização do túnel de vento, você está enganado. Porque, de acordo com o Fórmula Uno, o veículo carro da Alpha Tauri que vai estrear no Bahrein em 2024 já tem uma aparência aerodinâmica, um conceito aerodinâmico amplamente estabelecido, que é um desenvolvimento significativo do AT04 deste final de ano de 2023. Só que, apesar dos humores de uma semelhança muito próxima com o RB19, o novo carro não será uma réplica exata do carro da Red Bull. No entanto, o próximo carro da Alpha Tauri terá uma marca aerodinâmica da Red Bull, especialmente na parte frontal. A principal inovação, entre aspas, será a introdução de uma mecânica totalmente produzida em Milton Keynes, com a implementação da suspensão dianteira do RB19. A instalação de macro componentes importantes, seja meses depois ou até mesmo na próxima temporada, ocorre porque as novas especificações são entregues pela Red Bull apenas quando estão totalmente desenvolvidas e definidas para o seu próprio carro. Ou seja, quando a Red Bull desenvolve um conceito, ela não consegue imediatamente passar para a Alpha Tauri. Ela desenvolve esse conceito para, então, no próximo ano, a Alpha Tauri projetar o seu carro com base neles. Por isso, ela recebe, com um ano de atraso, as inovações. Então, os primeiros Racing Bulls, se é que esse vai ser o nome mesmo, com a suspensão dianteira pull rod do RB19, terá um centro de gravidade dianteira um pouco mais baixo e um chassi significativamente revisado. A carroceria, além de estar equipada com novos acessórios para acomodar o novo layout da suspensão e a respectiva coluna de direção, também terá um formato mais de quilha na seção frontal inferior, semelhante ao RB19. Portanto, a aerodinâmica na parte mais frontal, inevitavelmente, terá uma filosofia Red Bull, também na área da asa dianteira e nas entradas do túnel Ventura. Só que o restante do carro será mais independente da equipe irmã, com uma combinação de conceitos da McLaren, Aston Martin e Williams. O gabinete técnico da FIA já meio que esclareceu que nada foi encontrado que pudesse comprovar uma cooperação fora das regras entre Red Bull e Alpha Tauri, apesar das preocupações do Toto Wolff após o excelente desempenho de Yuki Tsunoda nas últimas corridas. No entanto, entende-se que a federação deseja impor mais controles e procedimentos de verificação para evitar vazamentos intencionais de dados entre as equipes principais e as satélites. Lembrando que, por mais que a Red Bull seja o único grupo que tem duas equipes, a Mercedes utiliza a Williams como uma equipe satélite e a Ferrari utiliza a Haas e também a Alfa Romeo como satélite. Essa da Alfa Romeo talvez no ano que vem já não use tanto, porque a Alfa Romeo está de saída da Fórmula 1 e aí vai voltar a ser saldo. O quadro geral disso tudo que falamos até agora é que, por mais que as equipes estejam preocupadas com essa colaboração, não há nada que comprove hoje alguma irregularidade nessa parceria. Porém, com o carro mais próximo da Red Bull na parte frontal e um possível ganho de performance, é claro e evidente que as rivais, principalmente do meio de pelotão, vão começar a chiar em 2024. Você lembra que quando a Haas consegue ter um bom desempenho, é sempre protestada e quando vai mal ninguém lembra dela. O mesmo vale para a Alfa Tauri. O que nos resta é esperar para ver e, claro, eu conto com a sua opinião aí nos comentários se você vê com bons olhos essa parceria ou se você acha que não deveria acontecer esse tipo de coisa. Fala aí, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada e também não se esqueça de entrar nos links que citamos no início do vídeo. Um grande abraço, valeu e falou!